Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é um circuito elétrico. Vamos lá, pessoal! Nesse vídeo eu quero começar falando sobre a importância de conhecer os conceitos da eletricidade. Um dos conceitos mais básicos que a gente tem sobre a eletricidade é o circuito elétrico. E ainda tem muita gente que tem dúvidas sobre o que é o circuito elétrico e os tipos de circuitos elétricos que a gente tem. Um circuito elétrico basicamente é um circuito fechado que tem o começo e o fim no mesmo ponto e dentro desse circuito fechado a gente tem os elementos que compõem o circuito elétrico. A gente pode comparar o circuito elétrico, por exemplo, a uma pista de Fórmula 1 em que o início e o fim da pista de Fórmula 1 é no mesmo ponto que é o ponto de largada. Então os carros ficam circulando dentro daquele circuito. No vídeo que eu falei sobre corrente elétrica eu falei que a corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons. Então dentro de um circuito elétrico os elétrons vão circular dentro desse percurso. Então aí na tela está mostrando para vocês o que é um circuito elétrico. Então basicamente o circuito elétrico ele é composto de três elementos. Sem esses três elementos você não tem o circuito elétrico. Que é a fonte elétrica, que no desenho está representada por uma bateria, a carga elétrica, que no desenho está representada por uma lâmpada e os condutores. Isso é muito importante. A fonte vai fornecer a energia elétrica para que a carga possa transformar essa energia elétrica em um outro tipo de energia. No caso da lâmpada ela pega energia elétrica e transforma isso em energia luminosa e energia térmica. As cargas elas vão ser os elementos que vão transformar a energia elétrica em outros tipos de energia. E as fontes vão fornecer energia para que essa carga possa transformar. No caso da fonte elétrica ela vai pegar essa energia elétrica e fornecer para a carga. E os condutores vão ser o percurso que os elétrons vão fazer entre a fonte e a carga. Então esses três elementos são os elementos básicos de um circuito elétrico. No próximo desenho a gente pode ver um diagrama da fonte, da carga e do percurso da corrente elétrica. Nesse caso, utilizando o percurso convencional, os elétrons vão circular no mesmo sentido. Saindo da fonte e voltando para a fonte, por assim dizer. Então é um circuito fechado que tem início e fim na fonte passando pela carga. Então isso é o conceito básico de um circuito elétrico. Só que quando a gente tem mais de uma carga, a gente pode ter diferentes tipos de circuitos. Então a gente tem alguns tipos de circuitos. O primeiro tipo de circuito elétrico que a gente tem é o circuito série. Está aparecendo para vocês aí o circuito série. E nesse caso eu estou representando por três cargas, três lâmpadas. O circuito série, como o próprio nome já diz, ele indica uma série, uma sequência. Então nesse circuito série a gente pode ver que as lâmpadas estão ligadas. E se você percorrer o caminho dos cabos, você vai ver que ele é um circuito fechado. Ele continua sendo aquele circuito básico. Inicia na fonte, termina na fonte, passando por todas as cargas em sequência. Então esse é o primeiro tipo de circuito, o circuito série. A gente pode ver aí no diagrama que a corrente elétrica só tem um sentido. Ela só vai na mesma direção e não se divide em nenhum ponto. Então a corrente elétrica segue o trajeto fechado do circuito para as três cargas representadas. Já o próximo circuito que a gente tem é o circuito paralelo, que está aparecendo aí para vocês também, representado com três lâmpadas. O circuito paralelo é importante para os eletricistas prediais, porque dentro de uma instalação residencial, todas as cargas vão ser ligadas em paralelo, devido a alguns efeitos que isso causa nos circuitos, que a gente não vai falar agora, mas todas as cargas são ligadas em paralelo. Vocês podem ver aí que no circuito paralelo as correntes se dividem. Então a corrente elétrica não tem mais um único percurso. Quando a gente chega no nó, que é o pontinho que está representado aí na união das cargas, a corrente elétrica vai ter dois caminhos que ela pode seguir. Antes no circuito série, simples, ele só seguia um caminho. Agora a gente tem vários caminhos que podem ser seguidos. Então o circuito paralelo, ele vai ser através de derivações de uma carga. Então eu tenho uma carga, eu vou derivar a fase neutra daquela carga, ou positivo e negativo, dependendo do tipo de corrente que estiver sendo usado, e eu tenho essas derivações. Essas derivações, que são as emendas, elas criam um ponto que a gente chama de nó, e esse nó faz com que a corrente se divida em vários percursos. Então o circuito paralelo, ele vai ser caracterizado por qualquer circuito onde haja essa divisão através de um nó. E a gente ainda tem um circuito que a gente chama de circuito misto, que é um circuito onde eu tenho uma parte série com uma parte paralela. Está aparecendo aí a imagem para vocês representada pela lâmpada. A primeira lâmpada, o condutor positivo da bateria, ele passa pela lâmpada, depois ele é derivado para as próximas duas lâmpadas. No próximo diagrama a gente consegue ver melhor, a corrente elétrica vai seguir o sentido, passar pela primeira carga e aí ela tem uma divisão, e essa divisão caracteriza um circuito misto, porque eu tenho uma parte que é série, a primeira carga está em série, e a segunda e a terceira carga estão em paralelo. Então eu tenho aí um misto do circuito série com o circuito paralelo, e é por isso que ele é chamado de circuito misto, que ele é um série junto com paralelo. Basicamente, pessoal, isso aí dá para a gente entender o que é um circuito elétrico, e entender os tipos de circuito elétrico, o que é série e o que é paralelo. Em vídeos posteriores eu vou falar aí sobre outras características do circuito, e como que esse série paralelo pode influenciar no circuito. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero me responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaeletrica.com.br Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.